É bom você prestar muita atenção, porque eu vou falar somente uma vez Se você quer barra, hoje é promoção, não pediu nenhum, nem ganhou 16 Você é louco, parceiro, solte o beat anulado Aí, vamos cantar, família, vamos cantar Ela não gosta, ela desfila, ela é top, capaz de revistar Ela é a mais paz, ela arrasa no look e tira a foto do espelho pra votar no sense Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Essa porra é sem corte, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Mas eu não falo que é um nego gato por causa de uma aparência É porque quando me derruba eu caio em pé, eu sou bem pior do que cê pensa Muito pior, é desse jeito, porque eu não sou otário Não tô buscando, eu sou gato preto, porque eu sou azar dos meus adversários Mas eu sei que quem faz a sorte é nós, por isso eu faço azar dos outros Porque quando eu venho rimar meu parceiro, sempre papo reto, não tem papo torto Essa é a gafita, mas eu não quero prejudicar o ATVC Mas a batalha é de sangue, então pra mim ficar em pé, outro tem que cair Mas eu não vou cair, você vai cair e não vai sem pé, você vai ver bem Se eu tenho que ir pra mostrar pra você que eu crio a rima boa que cê não tem Cê falou que era um gato preto que ia ser o azar, mas eu sou caramelo, eu vou te falar Eu não tenho medo, não sou supersidioso e nem superstar Pega a visão quebrada que nós tamo rimando e o jogo é sério Não adianta ter sorte porque é a morte, depois daqui cê vai pro cemitério Mano, pega a visão que isso aqui é mais do que um jogo de pelos personagens Quando o cachorro late e o gato sai correndo porque ele perde a coragem E aí que cê vê que o bagulho é bem louco e a vida fica feia Só quando o cachorro sai que o gato passeia Bate balda, família Jurados em 3, 2, 1, 3, volta Magrão, Magrão levando o primeiro round, mas nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta E tudo que vai Volta Aí, aloado Solta esse beat Levanta a mão em Batalha da Norte, está ligado Aquele jeito E só tem duas opções, só você vai escolher que vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se não perdeu nada pro rap, bichão Nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer E mata ele, caralho Isso é Norte, caralho Sem superstição Nego, pega a visão Que todo mundo vinha um louco pela zona norte Um gato preto eu passei debaixo da escada Colhei um pé de coelho e mostrei o tremo com a sorte Daquela forma Não teve quatro folhas Eu saí da encolha Nego, eu tenho só um improviso Por isso mesmo eu guiso Que não é questão de sorte ou azar Mano, eu vou virar o jogo quando eu rimo É mais do que um truque de mestre Nego, passe, cê vê qualquer da que tá Quando eu rimo é um teste Direto da sul pra te mandar de volta pra leste Na Norte, quem tá é nós, eu dominei até a Oeste Você dominou a Oeste, mas a Norte eu dominei Enquanto isso, meu parça, eu te alcancei Porque, você sabe, aqui na Norte É gato e cachorro Mas é o Papa Legos e o Coyote Porque, cê nunca que vai me alcançar Tipo gato e cachorro Cê pode até tentar Eu penso ser um gato de rua Eu não sou comum Cê late no portão e eu moro em lugar nenhum Essa aqui é a vida Porque eu sou MC Cê passa embaixo da escada Eu uso ela pra subir Mas nunca uso o cano dos meus amigos de escada Porque eu sei que eu só vou subir Não conquista nada Porque se eu for subir É pra cair em pé E se eu cair em pé Eu subo de novo Porque eu posso pra frente Foguete não tem ré Foguete não tem ré Aê, ta horrendendo mais Jurados em 3, 2, 1 Terceiro cheers Terceiro absolutely O tempo começa, passe e começa Aí aí família, um ato de que quando o Aloado solta, solta esse som aí, o bagulho vai incendiar Então joga uma mão full alto pra incendiar, lá em cima Solta o beat Aloado Ei, 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 ei O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar Inferi, inferi, inferi Go! Go! Comanda em casa Na rua é mais cara É mais cara Go! 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 Naquele jeito tipo um cachorro e gato Mas eu sou aquele gato que é guiado na rua Eu posso fazer uma alusão com a vida do MC A vida que é minha, que é sua Porque quando eu tô aqui Eu posso ser um gato de esquina da situação Mas quando eu subo no mic, pego no palco Meu parça é o duazuba, vira o rei leão Então é o rei leão, pega a visão Que o mic tá na minha mão, ele vira um pacão E agora te decola, você só que decora Nego, pega a visão, eu sou sai que você pagou de frajola Fora da gaiola E agora cê sobe pôr no bairro, tá ligado Que cê não vai dar nenhum pio, você é meu pio pio Manda em um verso que te atingiu, que meu fuzil você nem viu Sentiu? Sentiu? Porque mano com certeza você manda um verso com a velha Eu posso ser frajola, eu posso ser frajola Eu tô carimbó tensa, mas eu tô com a lente aberta Você entendeu? Toque é a fita Eu tô com a lente aberta E tô com a lente esperta Desnato americano, latino-americano De lá do outro lado da rua se não se acerta Mas daqui de frente chega a guerra E aí não adianta nada pai, eu atiro com uma flecha Pode ir do outro lado ou correr pra outro estado Que eu mando um verso brava que você não encontra a flecha Vai! Você tá ciente, quando eu tô assustado eu fico embaçado Porra que pariu? É toda hora quando eu rimo inspirado e ainda mais sou arrombado Toda hora eu vou seguir lá inspirado e ainda mais sou arrombado Com certeza meu aliado Mas com certeza a flecha que o sistema queria é essa A flecha que eu queria era você ser um amassado Você entendeu? Qual que é a fita? Porque hoje eu mato Uma grão é pouca Você falou que todas as duas não te acertam Mas eu te acerto hoje Não vai ser a queimar roupa Não vai ser a queimar roupa Não vai ser a queimar roupa Você queria acertar mas isso ficou no desejo Você é um gato Ele virou tom E ele como Utefante gritando GRKD é o meu queijo Um, dois, três, um Agora eu acho que tá bom Pelo menos eu já fiz aqui a minha função Da hora de verdade esse foi um bom combate Mas daqui cê tá ligado que cê para é no caixão Não, não, não paro no caixão Ai, magrão Eu te respeito Achei até que eu esperava uma ponte A melhor referência Que cê manda nessa essência Vou pegar e citar O dia eu cuidei fonte Só que eu sou diferente Cadê até o meu feijo? Eu só tô vendo um MC aqui ramela Porque se você tá até procurando um queijo Eu mando rima Pato se derrete Que nem mussarela E o mussarelo é parceiro de verdade PJL mano de verdade O mussarelo é moleque zica da quebrada Infelizmente traficou E hoje tá atrás da cidade Vai deixar meu salve E o bagulho é louco E você não saiu, beleza? Mano eu virei O Pregador você é a presa Se fodeu Boa noite cara presa Cê é louco Ai cujado Sem a louco Ai independente do resultado Vocês incendiaram, certo? Ai Jurados em 3, 2, 1 3 muitos magrão Vamos lá, vamos lá, vamos lá.